Quanto mais triste o vizinho aparentar ser, mais longe de fofoca a pessoa estará. Continue assim, seja lá o que estiver fazendo na vida. Vizinhos não muito simpáticos, ou agindo de maneira estranha no sonho. Cautela com os próprios vizinhos na vida real. Não confie de forma demasiada. Exponha pouco as suas conquistas, pois sabe que a inveja é pior do que Macumba. Vizinhos ricos, representa dinheiro, ideia de negócios. Mas a pessoa tem que tirar essa ideia do papel. É bom elaborar um bom plano, para que a pessoa possa alcançar os seus objetivos. Vizinhos jovens, força, juventude para prosseguir a sua jornada de vida. Mas é preciso ficar atento à saúde da pessoa. Vizinhos de meia-idade, cautela com conselhos ultrapassados. As pessoas podem lhe estar dando conselhos, que já perderam o prazo, já venceram. Conselhos que funcionaram lá no passado, e hoje já não funcionam mais. Se é que funcionaram um dia. Porque as coisas desse mundo estão sempre a mudar. E as pessoas também. Na casa dos vizinhos. Dizem que isso significa nós vizinhos na vida da pessoa. Vizinhos que estão chegando em sua vida. Então é melhor deixar a boa primeira impressão. Vizinhos desconhecidos. Cuidado com amizades novas. Pessoas que apareceram recentemente na sua vida. Lembre-se que as pessoas que se aproximam de você. Elas sempre possuem um objetivo. Mesmo que elas neguem que não possuem objetivo nenhum. Elas sempre possuem um objetivo. As pessoas que dizem. Que não querem nada de você em troca. Na verdade. São as mais que querem. Que não querem nada de você em troca.